No vídeo de hoje a berinjela vai ser a estrela das nossas receitas. Fiquem para ver todas as receitas incríveis. Olá a todos, bem-vindos, eu sou a Suzana e hoje aqui na Cozinha com o Humor temos outra estrela no nosso vídeo. Hoje é a berinjela. Vocês já escolheram a quinoa, o grão de bico e também a beterraba. Hoje é a vez da berinjela. E eu quero aproveitar para vos pedir, para deixarem aqui nos comentários do vídeo qual é o ingrediente que vocês querem ver como procedê-la dos próximos vídeos. Vocês escolhem o ingrediente e eu faço 3 receitas. Combinamos assim então, vocês escolhem. E comecem já, façam gosto neste vídeo, que é muito importante para o Youtube valorizar o nosso trabalho. E quem ainda não subscreveu o canal, subscreva o canal, ative também o sininho das notificações para ficarem sempre informados cada vez que publicam um vídeo, que é ao domingo e à quarta-feira. Então, sem demorarmos mais tempo, vamos começar então a preparação da nossa primeira receita. A nossa primeira receita é uma berinjela salteada com passas, é uma receita super fácil de fazer e nós vamos começar por descascar a berinjela. A casca de berinjela é muito indigesta, para quem tem problemas digestivos não é de todo aconselhável. A berinjela é um legume que pertence ao grupo das solanáceas e de facto o nosso corpo não digere bem a casca. Vamos preparar a berinjela, eu estou a cortar aqui umas fatias bem fininhas, mas o mais fininho que vocês conseguirem, porque assim na frigideira é super rápido. Depois, se tiverem uma peça destas que eu vou utilizar, que é a mandolina, ela ainda fica mais fininha e a 3 minutos na frigideira fica logo cozinhada, é muito, muito prática esta peça, a mandolina. Quem não tiver mandolina não tem problema, faz com a faca, resulta da mesma forma, mas a mandolina de facto é mais rápido. Agora vamos passar então para a frigideira, frigideira bem quente, um fio de azeite no fundo eu gosto de colocar uns dentinhos de alho para aromatizar a nossa berinjela, mas é opcional, se não quiserem não colocam nada e agora colocamos as passas, vamos deixar elas aquecerem aqui um pouco neste azeite com o alho porque depois elas também vão libertar um bocadinho do doce que elas têm para ajudar agora aqui com a nossa berinjela. A berinjela, para não oxidar, vocês podem regar com um bocadinho de sumo de limão, enquanto ela está na bancada, à espera. Agora vamos continuar a saltear, se sentirem dificuldade que fique a precisar de algum líquido, coloquem uma ou duas colheres de sopa de água, não colocam mais gordura por favor. Temperamos a berinjela com sal e pimenta, eu coloquei segurelha, uma erva seca, sumo de limão, 3 minutos na frigideira sem tampa, sem nada, ela fica cozinhada. No final podem adicionar umas sementes ao vosso gosto, eu usei sementes de girassol, vocês podem usar sementes de abóbora, de sésamo, as que vocês quiserem. Agora é só servir a nossa berinjela com passas que ficou maravilhosa. E se vocês experimentarem por cima de uma tosta, ainda mais incrível fica. Vamos começar a preparar a nossa segunda receita, que é um stroganoff de berinjela. Aqui não vamos cortar fininho, vamos fazer uns discos mais ou menos com 1 cm, mas por favor não vamos ficar a régua, não é preciso. Vamos cortar os discos e a ideia é fazer uns cubos todos mais ou menos do mesmo tamanho, porque depois quando for na frigideira, a berinjela também acaba por cozinhar todo ao mesmo tempo. É só por isso. Eu continuo a retirar a casca da berinjela, porque de facto ela é muito indigesta e para cozinhar depois fica muito rijo e eu não gosto. Vamos aquecer novamente a frigideira, um fio de azeite e eu estou a colocar um dente de alho, mas vou já adicionar também a cebola, porque a ideia não é caramelizar o alho. A ideia é que agora a cebola e o alho cozinhem uns 3, 4 minutos, porque a berinjela cozinha rápido e às vezes a cebola não fica cozinhada no mesmo tempo. 3 minutos a cebola ficou com esta cor dourada. Vamos juntar agora aqui o molho de tomate, o concentrado de tomate. Já há vídeo aqui no canal também com o molho de tomate, vou deixar aqui o link para vocês acederem. E agora vamos juntar a nossa berinjela. Vamos envolver aqui com este preparado e o truque é ir adicionando um pouco de água. Não juntem mais gordura, por favor. É importante temperar já com sal e pimenta para ir libertando alguma água agora na cozedura. Estamos a adicionar aqui mais um pouco de água, talvez umas 3 colheres de sopa, mas depois vão juntando à medida que sentem necessidade. Agora nós colocamos a tampa e deixamos cozinhar uns 5 minutos, mais ou menos. Passado esse tempo, retiramos a tampa e vamos só verificar se a berinjela está cozinhada, de facto. Eu gosto de partir lá meio com a espátula e sim, ela está cozinhada. Qualquer stroganoff que se preze tem que ter molho branco ou tem que ter o molho de natas. Este é o molho branco que também já temos receita aqui no canal. Há dois episódios atrás eu fiz um molho branco maravilhoso com castanha de caju e é o que eu estou a fazer aqui. Foi o molho branco que eu juntei aqui ao nosso stroganoff. Juntei também mostarda, sumo de limão. Podem juntar tahine e podem juntar também aqui mais algumas ervas. Eu estou a usar ervas frescas. As ervas frescas fazem toda a diferença na terminação de um prato. Usei coentros, vocês utilizem o que tiverem em casa ou gostarem mais. E agora é só servir o nosso stroganoff. Este stroganoff acompanha com qualquer coisa que vocês tenham em casa. Com qualquer leguma ou com qualquer cereal integral. Eu gosto de acompanhar muito com arroz integral, mas é opcional. Vocês depois procurem os gostos aí das pessoas da vossa família. As receitas estão prontas e eu vou confessar-vos um segredo. A berinjela não foi o primeiro legume pelo qual eu me apaixonei. Acho que até foi dos últimos que eu aprendi a gostar porque eu não sabia efetivamente cozinhá-la corretamente. Então eu aprendi a fazer as receitas com berinjela e eu agora adoro berinjela. E sabemos que a berinjela é muito importante para a nossa saúde, principalmente para quem quer controlar os níveis do colesterol. É extremamente importante. Pesquisem mais um bocadinho no Google sobre a berinjela e usem-na aí na vossa casa. Agora, um conselho, não abusem a gordura porque senão não vai compensar. Combinar? Façam gosto neste vídeo, subscrevam também o canal, ativem o sininho das notificações para estarem sempre informados cada vez que eu publico um vídeo. E eu espero que vocês façam estas receitas todas aí em vossa casa. Fiquem bem e até à próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto